Normas específicas garantem a segurança de quem trabalha a metros do chão. Entre as exigências estão equipamentos de segurança e exames médicos, além de cursos de capacitação. Tudo para garantir a proteção do trabalhador que fica nas alturas. Cleã trabalha na construção de um prédio de 25 andares. Bom, o Cleã já vai colocar o cinto de segurança e daqui a pouco ele vai ficar prontinho para iniciar o trabalho dele. Daqui de cima, olhando assim o horizonte, a paisagem é linda, mas quando você olha para baixo, chega a dar vertigem. Dá muito medo, muito alto, né? Como dá para ver daqui de cima, é muito alto. A gente traz o que eu faço todo dia, sempre conectado, segurança, primeiro lugar, né? Desde março desse ano, uma norma do Ministério do Trabalho obriga as empresas a dar curso de capacitação aos empregados que trabalham em altura acima de dois metros, com risco de queda. Na obra em que Cleã trabalha, ele e mais nove empregados fizeram o curso e todos usam uniformes e equipamentos específicos. Além disso, fazem exames médicos periodicamente. O funcionário está exposto a ter uma vestigem porque está trabalhando em altura e ele tem que passar por um tratamento pelo médico examinado, né? Fazer alguns exames complementares, como audiometria, exame de vista, né? De oftalmologia, de fundo de olho. Nós temos que também fazer exames cardíacos e outros exames complementares também, dependendo das suas atividades. A norma que entrou em vigor obriga as empresas a planejar e adotar medidas técnicas para evitar acidentes. O empregador fica responsável em repassar os procedimentos de proteção coletiva e individual, além de preparar o trabalhador para agir em situações de emergência. Os principais pontos que a norma traz é a exigência que os empregadores elaborem análise de risco das atividades, que estabeleçam procedimentos operacionais para os trabalhadores conhecerem previamente como deve ser feito esse trabalho e traz também a exigência de que os empregadores capacitem os seus trabalhadores para o trabalho em altura. A expectativa é reduzir as ocorrências de acidentes e o Ministério do Trabalho espera que as empresas fiquem atentas às novas medidas para não serem punidas. As empresas poderão ser autuadas pela fiscalização e poderão até mesmo ter suas atividades interditadas ou embargadas. Ter a paralisação da sua atividade em razão da ausência do cumprimento da norma.